Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, daremos continuidade à nossa aula de Idade Moderna. Na verdade, o tema que trabalharemos hoje é uma continuação dos Estados Nacionais. Veremos hoje o Absolutismo. Prestem bem atenção. Quando falamos em Estado Nacional, falamos no fortalecimento, no progressivo fortalecimento do poder do reino. Esse fortalecimento acabou culminando no Estado Absolutista. Prestem bem atenção. Estado Nacional é diferente de Estado Absolutista. Não confundam. Por que é diferente? No Estado Nacional, o rei tem menos poder. No Estado Absolutista, o rei tem mais poder. Vou fazer aqui uma analogia. Prestem bem atenção. O Estado Nacional é a adolescência do Estado Absolutista. Você é o Estado Nacional. Eu sou o Estado Absolutista. Entendem a diferença? Muito bem. Para entendermos esse conceito, o que é Absolutismo, Vamos iniciar com o conceito, o que é o Absolutismo? Foi, então, um sistema político que existiu do século XVI ao século XVIII. Então, um regime político que vigorou em alguns países europeus que concentrava poderes nas mãos do rei. Prestem bem atenção nessa citação desse importante historiador, Perry Anderson. Essencialmente, o Absolutismo era apenas isso, um aparelho de dominação feudal, recolocado e reforçado, destinado a sujeitar as massas camponesas à sua posição social tradicional. Por isso, podemos afirmar que o Estado Absolutista ainda é um Estado feudal, porque privilegia a nobreza como grupo dominante. Para entendermos essa configuração de Estado, temos que trabalhar com alguns conceitos fundamentais, como, por exemplo, o conceito de forma de governo. O que é forma de governo? Prestem atenção. Consiste na política de governança adotada na organização das nações. Trata-se de um tema complexo que se altera ao longo dos anos, à medida que os Estados passam a expandir regimes e sistemas de acordo com as tendências sociais. A monarquia e a república são as duas formas de governo que predominam atualmente. Então, quando eu falo em forma de governo, eu tenho monarquia ou república. O que vamos abordar na aula de Absolutismo é uma monarquia. Os regimes que existem hoje no mundo são monarquias ou repúblicas. O Brasil é uma república. Muito bem. Quais são, então, aqui temos uma charge, né? Então, nem monarquia nem república. Uma anarquia republicana. É uma charge que ironiza os dois sistemas como nenhum dos dois sendo, na verdade, ideal. Então, o que é a monarquia? O poder em uma monarquia, ele é exercido pelo rei, que é sucedido por descendência. Nessa forma de governo, não existe limite temporal, de modo que o seu governo, que no seu governo, o monarque exerce o cargo até sua morte ou obdicação. A monarquia pode ser absoluta ou constitucional. Qual é o tipo de monarquia que estudaremos em nossa aula? A monarquia absolutista. Hoje não existem monarquias absolutistas. Somente monarquias constitucionais. A primeira, o poder é ilimitado, absoluto, conforme sugere a denominação. Quando a monarquia é constitucional, também chamada de monarquia parlamentar, o governo é exercido pelo cargo de primeiro-ministro. Alguns exemplos são atuais. Suécia, Reino Unido, o Boa Nova Guiné e Mônaco. São exemplos de monarquias parlamentares ou constitucionais. Mas, como eu disse, não existe hoje monarquia absoluta. Aqui temos uma imagem da família real inglesa para ilustrar um exemplo de monarquia constitucional. Monarquia constitucional. Então, esse é um claro exemplo. Como no Brasil, ao contrário da monarquia, temos uma forma de governo republicano. O que significa isso? O poder é exercido por um presidente, no caso do presidencialismo, ou o primeiro-ministro, no caso do parlamentarismo, eleitos por meio de eleições diretas ou indiretas. Tanto a função do presidente como a do primeiro-ministro são desempenhadas por um prazo determinado. Exemplos de repúblicas presidencialistas. Brasil, Angola, Bolívia e outros países que têm república como forma de governo. Então, temos aí alguns exemplos de governos republicanos. Alguns símbolos republicanos no Brasil. As imagens retratam justamente esses símbolos. Bem, para cada sistema de governo, temos uma forma de governo. Então, no sistema de governo, um dos sistemas de governo que eu tenho é o presidencialismo, como já mencionaram, que é um sistema de governo na qual o presidente, responsável pela escolha dos ministros que auxiliam o governo e o chefe de Estado de governo. O presidente exerce o poder executivo, enquanto os outros dois poderes, legislativo e judiciário. possuem autonomia. Exemplo de países que adotam esse sistema. Então, de república presidencialista. O México, a Nicarágua, o Paraguai, o Quênia, a República Dominicana e outros. Temos aí a figura do... Deodoro da Fonseca, o Marechal, que proclamou a república no Brasil. Bem, ainda dentro da ideia de sistemas de governo, o presidencialismo pode ser também exercido na forma de sistema parlamentar. No sistema parlamentar, eu tenho um sistema de governo que o poder legislativo proporciona a sustentação política para o poder executivo. Sendo assim, o poder executivo necessita do poder do parlamento para ser constituído e também para governar. O parlamentarismo, o poder executivo é, na maioria das vezes, exercido por um primeiro-ministro. Exemplo de países onde existe um presidencialismo da forma presidencialista, a Grécia, o Egito e a Turquia. Então, podemos ter república parlamentarista ou uma monarquia parlamentarista. Na república parlamentarista, o chefe de Estado é um presidente eleito pelo povo e empossado pelo parlamento, por tempo determinado. Na monarquia parlamentarista, o chefe de governo é um monarca que assume a forma hereditária. Nesse último caso, o chefe de Estado é o primeiro-ministro. Aqui temos uma imagem do parlamento britânico, já que a Inglaterra tem um sistema de monarquia parlamentar. E por fim, vamos falar de regimes de governo. É o modo efetivo pelo qual se exerce o poder em determinado Estado, em um determinado momento histórico. Então, eu posso ter um regime de governo, que é a democracia, onde o representante é escolhido pelo povo, através da votação, para que se segure primordialmente a vontade popular. Atualmente, a democracia é dividida em três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Deve ser autônomos e harmônicos. São exemplos Brasil, Estados Unidos e Chile. Ou então, podemos ter um regime de governo autocrata, que vem do grego, que significa governo para si próprio. É um regime político, em que as leis e decisões são baseadas nas convicções do próprio governante. Na autocracia, o poder do líder é absoluto e limitado. E o governo acaba por ter suas políticas confundidas com as ações pessoais do autocrata, como uma personalização do poder. Um exemplo clássico é a ditadura militar, ocorrida no Brasil no período de 64 e 85. A ditadura autoritária resiste na China, na Arábia Saudita e em Cuba. Então, resumindo, eu tenho formas de governo, monarquia e república. Para cada forma de governo, eu tenho um ou mais sistemas. A monarquia pode ser absolutista, como a que veremos em nossa aula, ou parlamentar. A república pode ser presidencialista ou parlamentarista. Muito bem. A partir desses conceitos, podemos agora falar sobre o sistema que vamos abordar em nossa próxima aula, o absolutismo. Um beijo para vocês, até a próxima aula.